Na última terça-feira, o Basqueteiro São Paulo foi superado pelo Corinthians por 92 a 90 fora de casa. Os destaques da partida foram Ansalone com 25 pontos e 5 rebotes, Fischer com 15 pontos, 6 rebotes e 4 assistências e Miller com 12 pontos, 4 rebotes e 2 assistências. Agora, o Basqueteiro São Paulo volta à quadra contra o Bauru na próxima terça-feira fora de casa. O presidente de São Paulo, Júlio Cazares, falou sobre o acordo formado com o Palmeiras no início deste ano para que os clubes pudessem utilizar o estádio um do outro quando fosse necessário. A declaração foi dita durante um evento no Museu do Futebol, no estádio do Apacaembu. O dirigente rebateu as críticas da torcida, que não aprovou a ação promovida entre os times. Por fim, ele disse que viu o acordo com o saldo positivo e que o mesmo foi um sucesso. O São Paulo e o Palmeiras, quase de forma inédita, trocaram o mando de campo. Eles jogaram no Morumbi e a gente jogou no Allianz. E houve um patrulhamento terrível. A sociedade está enraizada no ódio chegar a dizer que a gente estávamos anunciando uma tragédia. Nós jogamos no Allianz e o que tem de errado nisso foi um sucesso, disse Cazares. Naquela ocasião, o Palmeiras atuou como o mandante no Morumbi em um clássico contra o Santos pelo Paulistão, pois o Allianz Parque recebeu um show naquela data. O Palmeiras venceu a partida por 3 a 1. Pouco tempo depois, o São Paulo precisou mandar as cortes de final do Paulistão diante do Água Santa no Allianz Parque. O Morumbi estava recebendo uma série de shows da banda Codipley. O São Paulo, então comandado por Jair Senna, acabou sendo eliminado nos pênaltis naquele dia. A CBF divulgou um vídeo para explicar a confusão de linhas ocorrida na análise de um possível impedimento antes do pênalti anotado para o Flamengo diante do São Paulo no último domingo pelo Brasileirão no Maracanã. Ao mostrar a imagem para o público, o VAR traçou duas linhas amarelas e um azul. Essa linha azul deu a impressão de que Luiz Araújo estava impedido, mas a CBF explicou do que se trata. O que determina essa linha azul que sobe? Ela não está indo em direção à linha lateral. Ela não determina o ponto em que o atleta está no solo. As linhas amarelas representam a posição dos jogadores. A linha azul está apontada para o céu, a referência vertical dos pontos de qualquer atleta. Como esse ponto é um ponto terrestre, que é o bico da chuteira, esse ponto será a referência. Essa linha vertical azul no encontro com as amarelas é o alvo. Essa posição desse jogador de branco no solo, quando faz a pré-conformação gráfica, a linha amarela, essa linha azul, ela não é a linha de referência para o jogador lá de cima. Disse Pericles Brassolli, gerente técnico do VAR. Em relação ao pênalti, não houve qualquer dúvida para o VAR. A análise foi rápida para confirmar que Michel Araújo cometeu a infração sobre Luiz Araújo. Vemos o movimento adicionado ao jogador levantar o pé após a bola passar por ele. É um risco muito grande um jogador levantar o pé na altura do joelho do adversário. Isso é assumir um risco. Isso é ser imprudente. E a falta de atenção, consideração contra o adversário. Essa ação foi a falta de atenção ao chutar a perna na parte alta com a bola estando abaixo. Disse Senemi. O atacante Lucas Moura mal chegou ao São Paulo, mas já demonstrou que está em forma para ajudar a equipe nos principais jogos da temporada. Mesmo estando há um tempo sem atuar, o jogador respondeu em campo aos questionamentos sobre a sua condição física. Lucas já jogou duas vezes pelo São Paulo em seu retorno ao clube. Ele estreou na derrota para o Atlético Mineiro e foi titular no empate contra o Flamengo quando chegou a fazer um gol. No total, já são 120 minutos somados e boas atuações. No Maracanã, o atleta ainda vestiu a bracedeira de capitão e foi uma espécie de líder técnico no campo. Sendo assim, a tendência é que Lucas fique com a vaga de Luciano como titular de São Paulo no clássico decisivo diante do Corinthians pela Copa do Brasil. O camisa 10 está suspenso por receber o terceiro cartão amarelo na ida. São Paulo e o Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira no Morumbi. O São Paulo precisa reverter a vantagem do Corinthians se quiser se classificar para a decisão da Copa do Brasil. Na ida, o time perdeu por 2x1 em Itaquera.